Nós estamos aqui na Unidade Integrada de Segurança Pública no Núcleo São Félix, em Marabá, onde a Polícia Civil acaba de inaugurar um posto permanente para emissão de cédulas de identidade. É uma iniciativa importante porque os moradores deste lado da cidade, onde há cerca de 60 mil habitantes, são historicamente isolados do restante da cidade, muito por conta da ponte rodoferroviária do rio Tocantins. E, antes disso, a Polícia Civil resolveu, então, trazer esse atendimento para as pessoas que vivem aqui. E nós conversamos com o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil, que nos explicou um pouco sobre essa iniciativa e sobre o atendimento. Esse posto agora, ele é definitivo, é um patrimônio dessa região de Marabá, e ele está aqui exclusivamente para atendimento da população dessa região. É bom se salientar que o foco deste posto é a população de São Félix, Morada Nova e Murumuru, além da população da zona rural dessa região. E a gente espera que a população compareça em massa, o atendimento aqui está extremamente celere. A exemplo, quem entrar no site e fazer o cadastro hoje, ele já está sendo agendado para amanhã. E entre os moradores do São Félix e de Morada Nova, a alegria é grande, pois não terão mais que se deslocar até a Nova Marabá e enfrentar longas filas em busca de atendimento. Olha cara, estou gostando, muito bom, ainda não tinha vindo aqui ainda, é uma estrutura muito bacana, estou gostando. Sinceramente, está muito bom, está muito bom. Eu passei agora na estação Cidadania, lá já tinha umas 300 pessoas ou mais, e aqui um pouquinho de gente, coisa muito boa. A intenção da Polícia Civil é realizar inicialmente 20 atendimentos por dia. Os documentos necessários para solicitar a primeira via da identidade são a certidão de nascimento ou de casamento originais, duas fotos 3x4, comprovante de residência e CPF. E aí E aí E aí